Estamos de volta, esse assunto tá aí, olha, borbulhando na sua cabeça, eu tenho certeza. Nós estamos falando sobre procrastinação e a Dani, né, doutor César, deu um exemplo prático muito legal aqui sobre como tirar um sonho do papel e torná-lo realidade e a realização veio muito antes da expectativa, talvez, aí do sonho, né? Sim. Ó, vem pra cá, se você tem dúvida, se você tem uma história sobre essa coisa de procrastinar e de enrolar pra tirar os seus sonhos do papel, conta pra gente no nosso WhatsApp, vou deixar o número aqui pra você, tá sempre passando aqui na sua telinha, dá pra acessar o WhatsApp que a gente vai trazer aqui pra você e dá pra digitar o contato que é 12 982 66004, esse é o WhatsApp do Vida e Saúde, então você pode sempre falar com a gente por aqui durante os nossos programas. Bom, por que será que a gente não consegue... a gente tentou entender aqui que algumas pessoas naturalmente são mais realizadoras do que outras, a gente viu que dá pra aprender a ser uma pessoa proativa, a ser uma pessoa empreendedora, mas agora eu quero focar aqui nisso aqui, olha, mais coisas práticas, cortar aquela amarra ali da bolinha que nos prende, doutor César, de avançarmos, de seguirmos, vem pra cá vocês? A gente quer cortar essas amarras aqui, cortar essa carinha de tristeza, essa confusão aqui, essa... estar refém de um relógio que é malvado, né? Estou sempre atrasado, estou sempre... perdi o prazo e a gente quer viver uma vida mais feliz e com realizações. Vamos ver alguns passos práticos pra você vencer a procrastinação? Ó, doutor César, eu acho que a gente tem mania de grandeza quando é pra fazer mudança e talvez seja um grande erro. É preciso dar pra começar pequeno, mas começar logo. Só relembrando a você que chegou agora no programa, procrastinação é a pessoa que fica sempre adiando fazer alguma coisa, né? Então, começar pequeno, começar logo é bem interessante. Eu vi uma frase há tempos atrás que eu gostei, dizia assim, quando você começa a vencer a procrastinação, quando você começa a tomar uma decisão de fazer, se você botou o pé pra fora de casa, você já deu um grande passo, né? Olha aí. Porque antes só ficava dentro de casa, sentando na poltrona, desafiando na TV. Então, começa com a coisa pequena, não precisa ser um mega projeto, coisa pequena. Ah, vou fazer um pão integral, que eu aprendi aqui no Vídeo de Saúde que é saudável. Pronto, faz um pão integral. Olha que coisa importante, né? Outro dia eu vi um psiquiatra falando, você que tá com depressão, um grande começo, pequeno, mas é grande pra você, abrir a janela do quarto, arrumar a sua cama, poxa, é um começo. É. É um começo. Agora, usar a lei de Pareto, e aí você tem uma proporção 80-20. Dani, é com você. 80% das coisas que eu faço, gerando 20% dos resultados, 80% dos resultados, vem de 20% das coisas que eu faço. Entendeu? Então, 80% dos resultados que eu quero ter na minha vida, eu vou focar em 20%, somente em 20%. Quero fazer uma grande viagem. Quero fazer uma grande viagem. Eu vou me focar em 20% apenas do que eu preciso fazer pra aquilo acontecer. A gente, eu gosto de usar muito, muito mesmo isso, Teru, pra produtividade. Porque 80% dos meus resultados vão vir de 20% dos meus esforços. Então, por exemplo, pra gente que é dona de casa, pra gente que é mãe, acaba sendo muito intenso. Então, assim, o que eu preciso fazer pra que 80% dos resultados venha só de 20% das minhas ações? Então, eu me foco naquilo que é mais importante. O que é mais importante que, se eu fizer hoje, vai gerar grandes resultados pra mim no futuro? Parece pouco, né? Poderoso isso. Parece pouco, né? Mas só 20%, né, Daniela? Eu tava conversando com você sobre isso. Mas a diferença é o que você acabou de falar. Esse 20% que a gente vai fazer é de muita importância, não é isso? Isso. Ele vai ser focado em coisas importantes, coisas que são prioritárias. Porque a gente fica procrastinando. Por exemplo, eu quero cuidar da minha saúde, mas eu fico só procrastinando. Quais são os 20% que, se eu fizer hoje, vai fazer a grande diferença na minha saúde? Dormir mais cedo? Eu vou dar um exemplo prático aqui, gente. Eu precisava escrever a minha pesquisa, né, do mestrado. E, doutor César, às vezes a gente senta pra escrever e vem um WhatsApp. E aí vem um filho e chama. E a gente fica só distraindo, distraindo. Mas quando eu sentava e focava ali, não era muito tempo, não. Mas aquilo dava um rendimento gigante. Então, é esse foco que eu preciso dar nesses 20% que vai me garantir um bom resultado. Que vai garantir um bom resultado. A gente chama até de... Muitas empresas usam isso. É o princípio de Pareto, lei de Pareto, o princípio de Pareto. Então, 80% dos meus resultados vem de 20% dos meus esforços. Significa eliminar distrações, eliminar coisas supérfluas que a gente, às vezes, gasta energia fazendo. Com certeza. E aí, olhar pro lado certo. E isso tem a ver com definição de prioridade. Você falou que a gente precisa fazer o que é importante. Não é tudo que é importante, não, Dani. Aliás, muita coisa é urgente. Muita coisa, doutor César, é, ah, o senhor tem que responder, o senhor tem que mandar. Mas nem tudo é realmente importante. É, você sabe que anos atrás eu escutei uma frase de um... de um dono de um banco, um banco comercial, né? E ele falou assim, não existem prioridades, existe prioridade. Aí eu fiquei pensando, vez ou outra eu me lembro dessa frase, porque eu começo o dia, hoje, começou hoje, né? Quarta-feira, o dia. O que eu pensei? Bom, hoje eu tenho o programa ao vivo. Eu precisava passar numa loja que vende plantas e tal e comprar um pé de fruta, né? E dar uma olhada de novo no texto do programa e tudo isso. Então eu pensei, mas tinha outras coisas que eu queria fazer, que me dão prazer também, né? Dar uma olhadinha no WhatsApp e tal. Mas quais são as prioridades? Eu pensei nas prioridades. Aí dessas prioridades, eu pensei, qual que é a número um? Qual que é a prioridade? Então eu preciso focar naquela ali. Então definir qual é essa prioridade principal, quais são as várias, mas qual é a principal, ajuda a organizar a vida e a ser proativo e produtivo, né? A Dani me deu uma agenda de presente muito especial, o ano passado, se eu não estou enganada, em que as prioridades são escritas pra eu não perder o foco. É muito legal quando a gente... Escrever faz diferença, não é, Dani? Estabelece. Como é que é isso? Escrever faz total diferença, porque quando você escreve, você ativa várias áreas do seu cérebro. Quando você escreve, você traz mais clareza. Então a gente precisa escrever essas prioridades. Quando você definir as prioridades, você vai acabar que você vai estar vivendo a lei de Pareto, porque você vai colocar aqueles 20% ali. Tá. Gente, então você aí de casa, vamos fazer um exercício. Defina as suas prioridades. Você precisa começar com pouco e aí tá num crescente, né? Começar com pouco. Se a gente pensar 20% em relação a 80%, é muito pouco, tá? Mas é o pouco do que importa, do que está aqui dentro da... Opa! Do que é prioridade. E a gente segue aqui, gente, com uma coisa que eu tenho muita dificuldade até hoje. Dani, eu já fiz vários. Se recompensar, me recompensar. A gente cresceu numa mentalidade, doutor César, e o senhor compartilha talvez disso, né? De anos em que a gente, assim, não. Eu lembro do meu avô falando. Os amiguinhos passavam de ano. Ah, se eu passar de ano, eu vou ganhar uma bicicleta. E meu avô falava assim. Ah, mas não faz mais que obrigação passar de ano, né? Tudo bem. É uma coisa que realmente é óbvia. Também concordo com isso, né? Mas, acaba que vai moldando outras coisas da nossa vida e a gente acaba se esquecendo de celebrar as vitórias e pequenas conquistas. É, só não pode se recompensar com sabotagem, tipo assim, né? Não. Você quer perder peso, aí você rala bastante, uma hora exercício de segunda, sexta, aí no final de semana, ah, vou me recompensar, vou comer um monte de pudim de condensado. Sim, aí não pode. Aí não pode, né, Daniela? Como é que seria o recompensar saudável, então? E, assim, quando eu estou com os meus clientes, eu sempre coloco recompensas para eles. Então, se um cliente me procurou e ele está com uma dificuldade financeira, eu já falo para ele, você não pode se recompensar com presentes, você vai ter que descobrir outras formas de se recompensar. Quando a pessoa está, por exemplo, em uma atividade física e ela quer emagrecer, eu não deixo ela ter recompensa de alimentação. Ela tem que aprender e, assim, eu ajudo muitos meus clientes a verem recompensa no lazer, recompensa em tempo com a família. Então, eu bati minha meta, eu vou curtir minha família, eu vou sair com a minha família, eu vou brincar com os meus filhos. Eu posso até assistir um filme, bati a meta da semana, bati aqueles 20% que eu falei aqui, eu vou me recompensar. E aí eu me recompenso assistindo um filme, sempre pensando assim, assistindo um filme que me eleva. Assistindo um filme que, quando eu terminar de assistir aquele filme com a minha família, eu falo assim, quais foram os aprendizados que eu tirei desse filme? O que eu ganhei com isso? O que eu ganhei com isso? Então, sempre recompensas que vão nos agregar. Exato, você falou a palavra certa, Teru, agregar. Isso. Você pode ser criativo nessas recompensas, não é? Você não precisa comprar um melhor tênis aí porque você está fazendo atividade física e firmou aí na academia nos últimos 3, 4 meses. Porque um tênis pode ser caro demais para esse momento do ano. Mas você pode encontrar uma outra forma de valorizar. O que acontece no nosso cérebro quando a gente recompensa, Dani? Quando a gente recompensa, a gente vai formando um novo hábito. É como se eu estivesse se reforçando. E agora a gente tem que tomar cuidado, sabe por quê? Nós estamos vivendo uma época de recompensa o tempo todo. Toda vez que eu estou ali no celular, que eu estou nas redes sociais, eu estou liberando dopamina no meu cérebro. Então, eu estou liberando aquilo, então é prazer imediato, prazer imediato. Então, peraí, epa, eu quero olhar o TikTok, primeiro eu defino minhas prioridades. Depois que eu definir minhas prioridades, que eu cumprir, eu posso me dar um luxo de ficar uma hora que seja, mas eu só vou ficar depois. Por quê? Porque nós estamos vivendo uma época de recompensas imediatas. As pessoas querem se... Elas estão se recompensando o tempo todo. E isso forma o hábito, porque o nosso cérebro gosta de prazer, prazer imediato. Então, nós temos que tomar muito cuidado. E é por isso que eu ensino a recompensa. Porque a recompensa não é aquela que você fica dando pra você o tempo todo. É aquela que eu me recompenso depois de uma meta que eu atingi. É como se fosse um adubo pra uma planta que a gente queria muito comprar, né? Essa recompensa aqui é esse adubo, na verdade. Tá? Mas alimentando essa nova forma de viver. E eu estou percebendo, gente, que a gente está construindo aqui um hábito de disciplina muito importante. O último ponto que eu queria comentar com vocês aqui é esse ponto aqui, olha. Eliminar as distrações. E elas podem vir camufladas de coisas boas. Fala, Dani. É, distração. Dani vai falar também, mas você até falou, né? Realmente é uma coisa que acontece. Você falou, né? Teorograma. Você vai... Eu estava escrevendo sua tese ali. Aí vem a mensagem. Chega a mensagem no celular. Dá vontade de olhar e tal. Eu vez em outra me pego. Eu estou escrevendo um texto no computador. Aí chega a mensagem, eu dou uma olhadinha e tal. Mas tem hora que eu pensei, cara, eu vou virar o celular de cabeça para baixo, né? Ou botar em mudo ali. Para poder me concentrar. Eu tenho que administrar isso na minha vida. Senão, se a distração fica toda hora me perturbando, eu não consigo terminar a tarefa. Eu não consigo me concentrar bem. Então, é uma disciplina também, né? Uma das pesquisas do Gary Chapman, falando sobre o uso de telas, ele fala que leva em média 20 minutos para a gente voltar ao fio da meada que a gente parou da concentração para a produção de algo assim mais intelectual. Ou seja, a gente já pensou cada mensagem, a gente está lá concentrado cada mensagem que vem, aí você... Não rende. É. E você perde aquele monte de concentração que você tinha, montando a ideia para escrever o texto. Você perde isso, né? Vai ter que reconstruir de novo. E assim, vocês falando de celular, é interessante porque estudos mostraram que só o fato do celular estar no seu ambiente, ele já prejudica o seu estudo. Eu sinto isso. Então, o ideal é eu colocar o celular em um outro ambiente quando eu quero fazer alguma atividade que requer de mim mais concentração. Então, assim, a gente precisa entender quais são as minhas distrações. Quando eu estou trabalhando sobre produtividade, eu mando os meus clientes fazerem uma semana. Dica aí para você que está tendo dificuldade, que você quer saber o que está te distraindo. Eu peço para eles fazerem. É uma atividade chata, mas ela nos mostra quais são os nossos ladrões do tempo. Porque existem muitos ladrões do tempo. E aí eu falo assim, desde a hora que você acordar, durante sete dias, você vai anotar tudo o que você faz. Acordei, escovei os dentes. Acordei, fiz isso. Você vai anotando na lista. Quando eles me trazem a lista, depois de sete dias, ele já traz sua consciência. Isso rouba o meu tempo, isso rouba o meu tempo, isso rouba o meu tempo. Então, você tem uma clareza em uma semana de quais são as coisas que mais estão roubando o seu tempo, a sua produtividade e a sua energia. Porque roubo de produtividade também é um roubo de energia. Energia física. Sim. Ó, você já está aí pensando em quais coisas tem roubado o seu tempo, como é que você tem investido os seus esforços de maneira talvez equivocada, se as suas prioridades não estão bem definidas, porque talvez você não se conheça, não se aceite, não se entenda. Percebe a importância da gente abordar esse assunto aqui no Vida e Saúde? E é importante falar sobre a recuperação desse tempo perdido. De repente, você está assistindo a gente aí com 60 anos ou mais, talvez esteja enfrentando os prejuízos dessa procrastinação. Como é que a gente faz para recuperar esse tempo perdido, doutor César? Será que tem jeito? Bom, primeiro é possível sim. Quer dizer, é claro, algumas perdas aconteceram porque a gente foi procrastinando e algumas dessas perdas talvez não tenham volta, né? Mas eu posso minimizar o resultado disso. a consequência disso, tomando essas novas decisões, né? Nunca tarde. É, porque os nossos erros, eles podem servir para nos afundar ou para a gente aprender, né? Ou para a gente, poxa, então eu sempre que eu fiz daquela maneira, não funcionou, dava briga, dava problema, etc. Então, qual é a nova maneira que eu estou aprendendo, né? Então, eu preciso escolher, é uma escolha, né? De um novo comportamento que vai me ajudar a recuperar aquilo que é recuperável, né? E aquilo que não é, eu tenho que aceitar e ficar em paz comigo mesmo. E isso que o doutor César falou de ficar em paz é muito importante porque a culpa, ela paralisa a ação. O passado eu não posso mudar. Então, se até agora eu tive um momento que eu procrastinei isso aqui, o passado não se muda. O passado você não pode mudar. O que eu faço a partir da minha nova história? O que eu faço a partir de agora? Então, a partir de agora, passado ficou, não se culpe, siga em paz, mas trace o novo. E aqui a gente fez isso, né? Trace o novo a partir do agora. Eu gosto sempre de dizer assim, olha, o passado passou, o futuro ainda não chegou e o momento que você tem é o hoje, é o momento presente. Então, faça agora a diferença porque o futuro, ele é conquistado no momento presente. Então, é agora que você precisa fazer a diferença. Então, quais são os passos de uma maneira prática? Para e pensa, analisa mesmo. Quais são os passos que eu preciso realizar hoje para escrever uma nova história para a minha vida? Quais são os passos que eu preciso fazer hoje para parar de procrastinar? Para ter uma mente mais empreendedora? Para ser mais proativo? O que eu preciso fazer agora? E começando com um pequeno passo. Porque um pequeno passo à frente e eu já não estou mais no mesmo lugar. Não dá para recuperar o tempo perdido porque o tempo já passou. O que dá para fazer, o que eu decido fazer hoje nesse presente, que vai fazer com que aí na frente, eu não me arrependo de ter perdido de novo, né? Não tem essa mesma sensação. Usar bem o hoje. Usar bem o hoje. Nem que seja um pouquinho, nem que seja devagarzinho, mas você precisa usar bem o hoje. E falando nisso, eu quero convidá-los para voltar aqui porque é bom usar bem o tempo também, gente, para cuidar da... Tudo isso aqui faz parte desse cuidado da máquina humana. Essa máquina, esse presente que Deus nos deu, o nosso corpo, a habitação do Espírito Santo, lugar onde nós realizamos tantas coisas, planejamos, abençoamos. Se você tem cuidado dela, se você tem procrastinado, esse é um assunto que você também precisa analisar. Mas agora está chegando para você a oportunidade de parar de procrastinar esse cuidado com a saúde. E aqui na Revista Esperança você tem dicas preciosas, você tem exemplos maravilhosos para você entender como funcionam os oito remédios naturais na sua vida. Como pode funcionar. Vou trazer para cá, ó. Você vai entender aí que eles são poderosos agentes na prevenção e também no tratamento de problemas da sua saúde. não só da sua saúde física, mas também da saúde mental, porque é claro, uma parte vai impactar a outra. E se você deseja aprender esse cuidado, Deus também tem interesse no seu corpo, na sua mente, no seu espírito. Não é só em uma área, não. Então você pode ligar para cá e pedir a sua Revista Esperança. Diz que viu aqui no Vida e Saúde, tá bom? 0 operadora 12-21-27-31-21, 0 operadora 12-21-27-31-21 e você vai receber aí gratuitamente na sua casa. Dá para pedir a versão digital também ou dá para pedir pelo WhatsApp. O número é 12-9-8-2-4-4-4-4-4-49. E não esquece de quando você estiver preenchendo o cadastro aqui com o seu endereço, com o seu nome para a gente mandar para você. Diz que viu aqui no Vida e Saúde da TV Novo Tempo, tá bom? Pode ser? Ó, antes de ir para o intervalo, eu quero trazer uma interação, é isso? Não, vou para o intervalo primeiro. E a gente volta já trazendo para você mais uma parte do segundo episódio do documentário, A Máquina Humana, mas Dr. César e também Daniela permanecem aqui porque eles vão responder aqui as participações que vocês têm nos mandado. Pode continuar mandando que dá tempo, tá bom? Vida e Saúde volta já!